Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um react aqui do nosso canal e mais um dia, né, o jornalista Glenn soltando notícias bombásticas que vem fazendo Brasília estremecer. E é isso mesmo, Brasília vem estremecendo com as últimas notícias e o poderoso chefão já começou a investigar quem foi os supostos aí, né, entregadores, quem foi os supostos traidores, segundo eles, será que são traidores da pátria? Vamos ver aonde essa novela vai terminar, né gente? Amassa o dedo no like, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, não esqueça de deixar aí o seu comentário, você acha que isso vai terminar em pizza ou tem esperança de que teremos o impeachment do poderoso chefão? Já comenta aí, eu acho que vai dar bom, em algum momento vai dar bom, 6GB é muita coisa, né, 6GB é coisa pra chuchu quando se trata de conversa, acho que o pior é o cara deixou pro final, né, vai ser uma certa tortura psicológica aí durante todo esse tempo que essas notícias forem sendo mandadas. Agora é com o senador Marcos Rogério, senador, muito boa noite, seja bem-vindo, obrigada pela entrevista. Muito boa noite, boa noite a você, boa noite a todo o time da Oeste, um prazer participar desse bate-papo. Senador, eu gostaria da sua avaliação a respeito da série de reportagens que a Folha de São Paulo passou a publicar desde a última terça-feira, que revelam então a atuação do ministro Alexandre de Moraes, usando aí um braço do TSE para investigar determinados alvos que foram, que eram escolhidos pelo próprio ministro, segundo a revelação da troca de mensagens entre o ministro e seus assessores. Olha, primeiro que, assim, todos que acompanham a divulgação dessas matérias, dessas reportagens, né, que trazem recortes, né, de depoimentos, de trocas, de mensagens, informações, vê isso com muita preocupação, de uma gravidade incontestável, o que todos nós estamos testemunhando nesse momento. Você tem uma situação em que há um movimento tentando travestir todos esses atos, todas essas decisões, essas trocas de mensagens, né, como algo normal, como algo legal, né, e o termo que se usa é, não, foram oficiais, foram dentro do processo, mas nem sempre aquilo que está dentro do processo, né, o caminho utilizado para fazer com que aquela informação ou aquele conteúdo vá parar dentro do processo, pode ser que seja um caminho não adequado, não correto, e por isso, acaba por comprometer a lisura do processo. Não é o fato de ser oficial que reveste, né, aquilo que é derivado daquele inquérito, daquela ação, como algo legal. Então, tem muita coisa que está sendo apresentada e que, assim, nós, especialmente quem é da oposição, já vinha denunciando isso há muito tempo, mas não tinham, não se sabia, não tinha evidências, provas, né, de repente, você começa a observar uma série de vazamentos e que lançam luz sobre fatos, sobre condutas que são muito graves dentro do Estado de Direito. É preciso que tudo aconteça obedecendo a Constituição, a legislação, a própria jurisprudência dos tribunais, né, por muito menos nós tivemos num passado muito recente, estou ouvindo, estou ouvindo, e eu dizia aqui exatamente o seguinte, que num passado não muito distante, o Brasil presenciou uma situação em que, assim, em razão de procedimentos, de troca de mensagens e de comunicação entre quem julga e quem acusa, né, nós tivemos uma série de processos anulados, uma série de condenações anuladas. Então, nós estamos diante da divulgação de fatos, né, que estão sendo ainda apurados, que estão sendo ainda verificados, ainda estão acontecendo, né, nós estamos diante de uma situação acabada, a todo momento aparece um fato novo, mas que até, até esse momento, o que tem aparecido é algo extremamente grave e perigoso dentro do Estado de Direito. Senador, deixa eu incluir aqui os meus colegas nessa entrevista, Silvio Navarro. Senador, boa noite, é sempre um prazer conversar com o senhor. Boa noite. Prazer é meu. É uma pena, aliás, que o PRS, né, que o projeto de resolução do Senado 11, se eu não me engano, do Lazier Martins, não prosperou, né, porque transferiria um pouco do poder para deliberar sobre um pedido de impeachment, por exemplo, para a mesa diretora do Senado e não simplesmente deixá-lo por meses ou ano nas mãos do presidente do Senado. Mas o ponto que eu pergunto é, dificilmente o Rodrigo Pacheco vai pautar este pedido de impeachment, mesmo com milhões, milhares de assinaturas coletadas nas ruas. Porém, nós temos pela frente um 7 de setembro com uma convocação para que as pessoas se manifestem de forma civilizada, absolutamente pacífica e ordeira, mas há, sim, uma insatisfação com o ministro Alexandre de Moraes. E todo esse calhamaço de assinaturas deve ser levado ao Senado depois do 7 de setembro. Isso tem um simbolismo, na opinião do senhor? Poderia fazer com que, talvez uma vez, nos quase quatro anos de mandato à frente do Senado da República, Rodrigo Pacheco colocasse a mão na consciência? Silvio, eu abordaria essa sua colocação sobre vários aspectos. Primeiro, em relação à questão do poder que é concentrado nas mãos do presidente do Senado. Isso, historicamente, tem sido assim. Esse projeto do senador Lazier Martins, que tramita no Senado Federal já há bastante tempo, ele tinha a missão de dividir um pouco o peso da responsabilidade que tem o presidente do Senado diante de decisões como essa, ou seja, você não deixar na mão apenas do presidente a responsabilidade por decidir se dá andamento ou não na abertura de um processo de impeachment. Obviamente que, mesmo com a aprovação de uma mudança como essa no regimento do Senado, a decisão primeira sempre vai caber ao presidente do Senado, porque é ele quem faz o juízo de adnecibilidade. Mas o que muitos senadores defendem é que haja a possibilidade de, depois dessa manifestação, ou depois de passar um determinado tempo sem manifestação, que você possa ter a possibilidade de recorrer ou de um órgão colegiado suprir esse papel e dar uma resposta para uma provocação dessa natureza. Mas esse tema não avançou, ainda está na CCJ, não há ainda uma compreensão quanto à adequação, à necessidade que se tem de fazer esse avanço. Agora, nós estamos, repito, diante de uma situação que é uma situação nessa, essa, assim, é porque você perceber esse tipo de situação numa primeira instância talvez pareça até algo mais corriqueiro, porque o Brasil é muito grande, você tem muitas pessoas, mas na mais alta corte do país é algo realmente que nos causa muita preocupação. E aí é preciso ter, para além do que você está colocando, que é o processo de impeachment, que aí depende de um conjunto de fatores, depende do presidente do Senado, que é quem tem a decisão de estar tal ou não, mas eu diria mais do que isso, processo de impeachment, seja de ministro do Supremo, seja de presidente da República, ele tem um componente que é fundamental, que é o componente externo, que é a mobilização popular. Se você tem um ambiente, e eu me lembro muito bem, eu participei na época do impeachment da presidente Dilma, nós tivemos muitos pedidos de impeachment de Dilma ao longo dos mandatos, do primeiro mandato e do segundo, mas você só teve a abertura, o processamento e depois o julgamento da presidente Dilma Rousseff quando nós tivemos realmente nas ruas um clima, um clamor que colocou o Congresso, a Câmara dos Deputados e depois o Senado Federal diante de uma situação que era irrefutável, que era inegável, ou seja, havia apelo popular. Hoje o que eu vejo é uma reprovação, mesmo por parte daqueles que sempre defenderam o sistema, que sempre defenderam o establishment e que são de campo político diverso do meu, mas que nesse momento, diante das evidências, dos fatos, você começa a observar uma mudança de comportamento, você começa a observar pessoas que têm uma coerência, ele pensa diferente, nós pensamos diferente, aí eu estou falando de direita e esquerda, pensamos diferente, mas quando se trata do campo do direito, porque hoje isso pode estar acontecendo e atingindo um espectro político, mas o precedente está gerado, amanhã nada impede que isso se repita e outro espectro político seja alvo, seja vítima dessa situação. Eu começo a observar esse movimento acontecendo na sociedade, nos meios de comunicação, eu acho que isso aí é algo que a gente precisa observar. Agora, tem um outro aspecto embutido aqui, nós tivemos várias decisões que foram derivadas de tudo isso, eu acho que com habilidade, com diálogo, com busca de compreensão de que nós estamos diante de uma situação que extrapola aspecto pessoal, personalíssimo, que vai chegar ao campo institucional. Ou nós, enquanto instituição dos três poderes da República, temos a compreensão de que é preciso dar um basta em tudo isso, e aí o próprio, e aí com todo o respeito à corte, eu respeito à corte, mas eu não posso concordar com condutas que ofendem a Constituição, que ofendem a legalidade. É preciso que haja contenção, é preciso que haja, e aí não é por parte de um, é por parte da instituição. A corte precisa ter a compreensão de que isso foi longe demais e que isso está violando o Estado de Direito. Mas as instituições precisam estar funcionando bem para fazer com o fim. Aqui com as perguntas, Augusto. Senador, eu concordo, boa noite, é um prazer. Boa noite, Augusto. Voltar a conversar com o senhor. Eu concordo com a essência do que o senhor disse, que o povo tem de mostrar claramente o que deseja, tembro, mais uma vez. O que eu acho que muitos senadores não percebem, não é o caso do senhor, não percebem até que ponto já vai, o grau de indignação que há por todo o país. Eu pergunto, o senhor acha que os senadores que ainda toleram tudo o que faz o presidente do Senado ou ministros do Supremo, sabendo que só o Senado pode resolver isso, eles têm consciência de que a chance de eles se reelegerem, os que continuam, repito, agindo com leniência em relação ao presidente do Senado e ao ministro Alexandre de Moraes, eles têm consciência de que cada vez é menor a chance de reeleição deles na próxima campanha para o Congresso, 2026. Augusto, essa sua análise é fruto de uma reflexão que eu tenho observado cada vez mais nos corredores do Senado, nas conversas que se tem internamente. Vez ou outra você pega alguém ali abordando isso e uma preocupação. Porque, na verdade, você tinha uma situação antes, e me permita fazer isso aqui, porque é um recorte e ele divide dois tempos. Você teve uma situação ali no começo em que tudo que acontecia, alguém usava o argumento de que estava agindo em defesa da democracia, em defesa do processo eleitoral, em defesa, assim, era contra o golpe, a favor da democracia e tal. E em nome dessa dita democracia, contra o golpe ou os golpistas, se praticou muita coisa extrapolando os limites constitucionais. Não há nada mais antidemocrático, anticonstituição, do que atropelar o chamado devido processo legal, o respeito à paridade de armas, o respeito ao devido processo legal. E aqui, o que se verifica agora é de que muitos desses atos nada tinha a ver com o processo eleitoral. E aí, argumentos que foram usados até agora há pouco para justificar excepcionalidades que não deveriam existir, porque o devido processo legal não comporta isso, excepcionalidades que tinham como pano de fundo o argumento de que, olha, isso aqui foi necessário para poder interromper ou impedir um mal maior. Nesse momento, começa a ser desnudado, porque você verifica pelos fatos e pelas evidências que começam a aparecer que existiram situações que não tinham nada a ver com o processo eleitoral. E aí, internamente, respondendo objetivamente a sua pergunta, internamente, a gente começa a observar movimentos de muitos que compraram essa ideia de que, não, olha, foi necessário, em defesa da democracia, agora começam a ver, começam a observar que, olha, mas nem tudo tinha a ver com democracia, nem tudo tinha a ver com aquilo que se chamava de defesa de um processo eleitoral justo. E começam a fazer essa conexão, obviamente, com o processo eleitoral. É impossível desconectar o que vai acontecer daqui para frente, e eu acho que vai ter um divisor de águas aqui, temporal, que são as eleições municipais. Eu acho que após as eleições municipais, a contagem regressiva começa para a eleição seguinte, e, obviamente, que tem muita gente, tem muitos colegas, que, nesse momento, estão levando em consideração, sim, esse ambiente. Mas, repito, aquilo que se utilizou como argumento de fundo para justificar determinadas medidas, que, para mim, são ilegais, e aquilo que é ilegal não pode ter amparo, especialmente numa corte, na mais alta corte do país, mas esse argumento, ele me parece não ter sustentação nesse momento, porque muitos atos foram praticados diante de situações que não tinham nada a ver com o processo eleitoral. Aliás, até opinião política acabou sendo motivo de recomendação, de pedidos para bloqueio de redes, de censura. Senador, nosso tempo está se esgotando. Deixa eu passar para a Ana, que também tem uma pergunta para o senhor. Obrigado. Boa noite, senador. Obrigada pela entrevista. Senador, o senhor falou uma frase aí, a situação que o país se encontra, isso diante de todo o cenário de barbárie jurídica. Mas, senador, isso talvez não teríamos chegado até aqui se não fosse a anuência, a conivência, ou a falta de colocar em prática as nossas ferramentas de freios e contrapesos do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. E depois, senador, de Rodrigo Pacheco, a gente já sabe que o que passa aí nos bastidores, o nome será de Alcolumbre. E hoje nós vemos um Senado, infelizmente, de joelhos, intimidado até pelo Supremo Tribunal Federal. E aí peço perdão pela ignorância da minha pergunta, mas o que diz o regimento interno do Senado? Como podemos remover um presidente da Casa Revisora da nossa República, a única Casa Revisora contra esse tipo de atrocidade? Há alguma coisa no regimento do Senado que nos permite remover esse tipo de presidente que não protege a nossa Constituição e as nossas instituições? Ana, assim, veja, nós voltamos... O paradoxo, novamente, é a mesma situação do processo de impeachment. Você tem que ter uma razão para fazer esse impedimento, determinar esse impedimento. Não há base regimental para esse tipo de situação, ou seja, você afastar um presidente porque deixou de decidir. Agora, por dever de honestidade, eu fui líder, vice-líder do partido do PL e agora sou líder da oposição no Senado, participo do Colégio de Líderes. Eu, se fosse presidente do Senado, diante de situações, determinadas situações, havendo fundamentos, eu estartava o procedimento para que a Casa pudesse deliberar, obviamente, sobre os pedidos que chegam. Exceto aquelas situações que não tivessem fundamento, não tivessem razão de existir. Não foi essa a postura do presidente. Agora, eu tenho que dizer aqui muito claramente, o processo de impeachment, seja de ministro, seja de presidente da República, ele depende de dois fatores, aí eu vou repetir aqui. Um é o fator externo, é rua. E o outro é o ambiente interno. O presidente do Senado, ele tem ali um colégio de líderes. E ele, a pauta do plenário, as decisões mais importantes que são tomadas, elas são tomadas, referendadas por esse colégio de líderes. Se você não tem, nesse ambiente do chamado colégio de líderes, que são aquelas figuras que representam cada partido, cada composição partidária, se você não tem ali a sinalização clara de maioria para determinar o avanço ou o travamento de situações como essa, o presidente acaba se sentindo pressionado ou numa hipótese diferente, não amparado para tomar essa decisão. Então, para estartar isso, sem que tenha lastro, base de apoio internamente, teria que ser um presidente que fizesse isso como convicção pessoal. Mas hoje, e aí eu digo, estando lá dentro, a gente não observa esse movimento de apoio ou esse movimento sequer de confirmação da decisão do presidente para avançar com o processo de impeachment. Infelizmente, a gente não tem base regimental para poder recorrer contra isso. Eu defendo uma tese de que nós deveríamos ter a decisão continua com o presidente, mas na sua omissão ou numa negativa de decisão, você interpõe um recurso à CCJ para que o colegiado decidisse. Bom, pessoal, é isso aí. Então, está aí, né, gente? O que precisa acontecer? O povo, o povo, a voz do povo nesse momento, ela é muito importante. O povo precisa tomar posicionamento, se é que o povo quer, mesmo que alguma coisa seja feita, né? Nesse momento, agora é o momento do povo. E para o povo ir às ruas, precisa de uma liderança, né? Quem vai tomar frente nesse quesito aí? E quem vocês acham que seria interessante? O ex-presidente Bolsonaro? Ou algum parlamentar? ou, sei lá, pastor Silas? Quem será que vai tomar frente para levar o povo às ruas? Não é levar dia 7 de setembro, depois parar, aí vai daqui um mês. Cara, teria que ser algo constante, né? Porque quando a dona Dilma rodou, rapaz, quem lembra, o Brasil estava muito doido, caminhão, abagaceira doida, o trem estava federal, eu lembro que chegou ao ponto do exército ir nas ruas, né, tentar, ou isso aí já foi no Michel Temer, quando o exército foi nas ruas, não sei, né, não estou lembrado muito direito, não. Mas que o povo estava nas ruas, tinha gente na rua, tinha gente querendo derrubar a mulher, tinha muita gente nas ruas mobilizada e não tinha a internet do jeito que a gente tem hoje, né, não era tão forte como a gente tem hoje. Tantas plataformas, em todo lugar tem notícia, tem informação onde você vai, informação sendo esfregada na sua cara a qualquer momento. E a gente vai estar aqui torcendo, esperando acontecer alguma coisa, esperando uma normalidade. Às vezes não é vingança, né, não é por vingança, a gente só quer mesmo a normalidade do nosso país. Simples assim. Aguardaremos, né, pessoal, na torcida, para que possamos ver dias melhores, para que não possamos ver nosso país chegar ao que chegou ali o nosso vizinho, né, nosso medo é esse, a gente teme muito isso, né, segundo ou não, a gente olha para o vizinho e olha a gente traçando o mesmo caminho, o mesmo trajeto, e aí o medo vem, né, vem o medo, vem o desespero, o congresso de joelhos, o pachico de joelhos, e o povo com medo, né, eu acho que está mais do que na hora do povo, parar de ter medo, né, tem que buscar seus direitos, cara, mas a gente só quer ter direito, direito de pensar, direito de falar, direito de se expressar, hoje tem aquela plataforma do Tico Teco lá, e pô, tive que parar, cara, tive que parar lá, porque eles não deixam, o Tico Teco não está deixando nada que fala do poderoso chefão, tiveram uma reunião com os caras aí, com o Vingador mais forte, e depois dessa reunião, eles estão travando todo o vídeo que fala do poderoso chefão lá, na plataforma do Tico Teco, e aí, e quando chegar nessa, e quando chegar em outras, aí o povo vai achar que está tudo mil maravilhas, né, vai, parou as notícias, por que será que parou? Porque os caras querem regular o tempo todo, o negócio deles é só regular, o papo deles o tempo todo, temos que regular, temos que regulamentar, temos que fazer isso, temos que calar o povo, temos que tirar a voz do povo, a voz do povo está incomodando, a voz do povo está incomodando os caras, se está incomodando, é porque tem alguma coisa errada, não era para ser assim, por que? Por que a voz do povo está incomodando tanto esses caras? Ela tem salário, tem uma vida boa, né, obviamente, estudaram para isso, buscaram, tem seus méritos aí, mas, não precisa tirar a nossa liberdade, a gente não quer ver mal de ninguém, a gente só quer ser livre, né, inclusive lá, o verde lá, não é que o povo não quer o verde, é que o verde fez por onde o povo não querer ele, simples, o barbudinho, não é que o povo não quer o barbudinho, é que o barbudinho só faz coisa para o povo não querer ele, então não é pessoal, é contra as ações da pessoa, não é algo pessoal, como eles têm algo pessoal com o ex-presidente, é que são as atitudes, as atitudes dessas pessoas, acabam prejudicando o país inteiro. E aí, assim, Obrigado.